Por aqui na nossa área Somos esta paz 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 Chame por Deus, véi, preste atenção Ouvi dizer medo, morte e traição Cirurgia moral, rei DJW Nossa paciência, estoura a violência E a consequência, véi Espero sobreviver, as vezes lamentar Quantos com a própria vida terão que pagar Sei que não são santos, as vezes me espanto Correria todo dia, vacilou, deu pano Ei Deus, eu peço por favor Traga a paz pra Ceilândia Ou a quebrada que for Se to sendo abusado, me desculpa aí Não quero mais contar Quantos vão cair? Jardim Rouris Quebrada de responsa Abençoe os camaradas, véi de ponta a ponta Chaparral era minha Me lembro do Natal Da 16 a 30 Nunca me dei mal Você se lembra, se recorda Camarada meu Pode crer, vou falar Escuta aí, Deus Estenda sua mão Adianta a rapaziada Abençoe os camaradas Lá da Samambaia Tire o mal da mente Ajude e pelo menos Tente tanta guerra aqui É um sobrevivente Considerar para ser considerado Quebrada boa ou ruim Sempre bem chegado Mas aí, se quiser continuar assim No começo é bacana Carreta, puta grana Ódio, pilantragem Olho, grande ganância Consequência do crime Cadê eu ganho a fama? Conto contigo, Deus Olho, chegados meus Santa Maria, sobradinho Sou filho seus Só você mesmo Quero dizer algo mais Por aqui na nossa área Só nos resta paz Por aqui na nossa área Só nos resta paz Maldade e inveja Do tipo cabreiragem Se somos feitos Pela sua própria imagem Mas pode crer Quando morrer Quero ir pro céu O safado do Caen Se levantou E matou a Bel Eu não entendo A amizade E a falsidade Quem são os seus amigos Me mostriam de verdade Amigos pra atrasar Quando o bicho pegar Você vai aprender Em quem confiar E as Bebel As dona safada Então Mostram sua cara Traem só por diversão Quantos já se foram Por mulher já vi de perto Por safadeza Piranhagem Será correto? Deus é tanta droga Medo autodestruição Os camaradas Se matando Lá na expansão O medo é eficaz Ninguém confia Mas que pena Boa sorte Recanto das lemas Meu nome é rei E tô injuriado Já tentaram me jogar Atrasaram meu lado Pipoco na reta Eu de menor Peco escuro E deu fulano E cicrano Pode crer Estão nas suas mãos Ilumina e planaltina Sobradinho dois Até quem não merece Deu uma chance Pois Só você pode ajudar E ninguém mais Por aqui na nossa área Só nos resta paz Por aqui na nossa área Só nos resta paz Por aqui na nossa área Só nos resta paz Por aqui na nossa área Só nos resta paz M norte Entre o azar e a sorte É quem divide Itaguatinga Da Ceilândia Norte O J e o G Nunca vou me esquecer História de filme Eu vivi Então pode crer Esses dias Estava pensando No sujeirinha No freu Do meu irmão Shell É Como é bom Ficar aqui Lembrando Espero que vocês Estejam no céu Finado Marcelo Paulista Paulinho Jones Ainda sei como Fugir dos homens Nego já Experiência A sua vida Nos mostrou Véi Que a casa Cai um dia Tirar de tempo Seu divino Eu entendo Nunca tire Ninguém E vai sobrevivendo Aprendi Pode crer Passei dos meus Dezoito Vi minha morte Através de um cano De trinta e oito Mas tô aqui Tô vivo Pra contar A minha história Dona Avassi Pode crer Quando em memória Os homens na minha cola Morcado em sua chola Sou vinte e dois Eu me lembro Mata ele agora Viu o rei aí Os cana tão aqui Falar pra ele Se esconder ali Nunca vou me esquecer Me deu fuga Muita correria Meu Deus do céu Os homens sempre pedem tia Mas tá valendo Uma homenagem E eu fico brilado Não é só os mortos Que aqui serão citados Embala e jotinha Eu penso todo dia Quando você sair Véi muita alegria Pode crer Deus É o que eu queria falar Alivia a violência Que assim não dá Fui igual a muitos Com prazer Eu tô contigo Você agora é meu Verdadeiro amigo Sinto muitos Pelos que se forem Ainda estou por ir Malandrade Tá na hora De pensar e agir Como se fosse uma doença Morte é quem faz Por aqui na nossa área Só nos resta paz Por aqui na nossa área Só nos resta paz Por aqui na nossa área Só nos resta paz Por aqui na nossa área Só nos resta paz Por aqui na nossa área Só nos resta paz Transcrição e Legendas Pedro Negri